Você está assistindo a Santa Cruz TV, trabalhando pra você. Acesse nossas redes sociais e fique sempre por dentro de tudo. Muito bem, amigo telespectador, estou de volta aqui direto do pavilhão de Santa Rita de Caça, em frente à matriz. Agora quem eu encontrei aqui foi o Cocó do Palitó, que está marcando presença aqui na quarta edição da Feira de Artesanato, abrindo com chave de ouro, juntamente com o novenário, nas festividades da nossa Santa Padroeira Santa Rita de Caça. Cocó do Palitó, boa noite, fala aí pro nosso telespectador, o que você está achando dessa primeira noite de novena, juntamente com essa quarta edição da Feira de Artesanato? É uma noite que a gente está me sentindo aqui muito feliz por vir aqui, a festa maravilhosa. A gente se emociona muito nessa noite, estar aqui em nossa terra de Santa Cruz, em nossa cidade de Santa Cruz, com essa alegria, com esse movimento tão grande, especialmente com a festa de Santa Rita de Caça, que está acontecendo em nossa cidade de Santa Cruz. Nós sabemos que é uma alegria muito grande, né, estar sempre presente, numa noite tão maravilhosa e tão linda como essa, né. Ok, Cocó, então agora eu quero que você faça um convite para encerrar o pessoal que está em casa. Convida o pessoal, aqueles que não vieram nessa primeira noite de novena, faça o convite para a nossa população. As pessoas que ficarem em casa só têm a perder, porque estivessem com a gente aqui, estava na alegria, estava cada vez mais sentindo aquela grande alegria da grande festa de Santa Rita de Caça. Eu me emociono muito nessa noite por estar aqui, muita movimentação, nosso deputado tomba, a presença da nossa grande prefeita, doutora Fernanda Costa, a prefeita que trabalha e trabalha e trabalha em Santa Cruz, que tem trabalhado, que é onde a gente passamos, que tem um canteu de obra, é o deputado tomba, é a prefeita Fernanda, é a cidade de Santa Cruz em festa, é grande movimento e as pessoas que ficarem em casa, eles estão perdendo essa festa tão maravilhosa que está acontecendo aqui nesta noite, aqui em Santa Cruz, né, terra de Santa Rita de Caça, na cidade de Santa Cruz. Ok, valeu, meu telespectador, esse foi meu bate-papo aqui com o cocó do paletó e a família inteira, a gente volta a qualquer momento, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser, até já. Oi, gente, eu sou Beatriz Silva, sejam bem-vindos à Santa Cruz TV.